Primeiro eu me perguntei como é que eu via a campanha da Joana White, né? E a primeira coisa que me veio na cabeça são takes de rosto. Eu queria fugir um pouco daquele estereótipo de realmente mostrar o que você tá vendendo, né? O que você tem pra oferecer. E eu sempre vi uma coisa mais sutil. Trabalho com moda já faz mais ou menos 15 anos, né? E nesse tempo eu sempre produzi campanhas e editoriais pra revistas. Então é a primeira vez que eu me vejo nesse papel fora de uma revista, sozinho, empreendendo dessa maneira. Até na hora de escolher a modelo, a gente queria pegar uma menina que ela tivesse um ar mais moderno, que ela tivesse uma aparência realmente inocente, uma coisa mais natural. Se você tiver uma coisa diferente, o que você tem que fazer é a espécie. Eu acho que eu acho que eu tenho uma pessoa que mais populares à direita, né? Como é que você tem que fazer? Como é que a câmera você tem que fazer, né? Porque a câmera você tem que fazer é esta maneira como se elétrica, né? Como é que a câmera você tem que fazer, você tem que fazer antes, né? Como é que você tem que fazer? Mas eu acho que é um estilo. Talvez não seja esse. Mas... É por isso que a gente resolveu escolher essa modelo, que foi uma feliz escolha nossa. Então nós decidimos fazer essas fotos no Japão, porque é onde tudo começou. Além de ser um lugar muito especial pra mim, né? Tokio tem a minha história. É uma cidade que ao mesmo tempo é antiga e é nova. Eu acredito que Joana White nunca vai pertencer a um tempo. Ela vai ser eterna. O pessoal tá arrumando a parte de iluminação aqui. A modelo já tá lá em cima se maquiando. Eu tenho grandes expectativas pro dia de hoje. Tem tudo pra dar certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.